Olá pessoal, tudo certo? Vim aqui começar mais vídeo para o meu canal aqui galera Hoje pessoal, finalmente a carretinha veio, foi né, flogar e não voltar e infelizmente Aconteceu um probleminha que eu tive que vir empurrando 4km só aí pessoal Eu tinha perdido a emenda da corrente dela pessoal, que nem vocês viram no vídeo anterior Eu já aproveitei e já troquei a corrente e nem gravei para vocês, é impositivo galera? Hoje pessoal, antes de começar a fazer o que eu estou planejando aí E pedi para vocês se inscreverem no meu canal e bora bater os 150 inscritos aí, impositivo galera? Então hoje galera, finalmente a gente vai estar mexendo no chicote da carretinha aí No chicote elétrico né pessoal? Para quem não entende muito aí ó Eu quero ver como é que eu vou desembaranhar tudo isso aí Mas está aí ó pessoal Essa bola de fio, não é tanto fio né, como tem num carro aí que é chicota dessa grossura assim mais ou menos Mas é uns 3, 4, 5 fios ali Positivo galera? Então deixe seu like e se inscreve no canal, bora bater os 150 inscritos aí Positivo galera? Vou estar virando a câmera aqui para mostrar para vocês aí Esse embaralhado de fio aí Vou estar dando uma ajeitadinha ali e já mostro para vocês Positivo galera? Aí ó galera Já ajeitado nele mais ou menos aqui ó E agora pessoal eu vou estar tirando tudo os fios Vou estar separando fio por fio hein E vou ver onde precisa fazer a emenda novamente E aí eu vou estar mexendo aí Positivo galera? Agora eu vou estar desligando um pouquinho a câmera aí E vou estar tentando separar esses fios Aí se tiver algum imprevisto aí eu volto com vocês Positivo galera? E ó agorizado Naquele tanto de fio ó Foi aproveitado isso Esse de pôr na bateria né Os três fios aqui dos pisca Esses dois aqui O botão que acendia a meia luz Esses aqui que Que mandava a carga lá para os Para os fios de trás Para as lâmpadas a traseira aqui né Pessoal da bateria direto E esse aqui do botãozinho da Do fuguinho a parte aí Positivo galera? E aqui sobrou só uma toqueira de fio E aqui sobrou um desconector ainda Sobrou seis desconector Seis ou cinco Beleza pessoal? Agora eu vou estar Iniciando ó A montagem aí Das coisa dentro das 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 lanternas né Vou estar botando os fios aí E aí conforme eu for Mostrando For For fazendo aí Eu vou mostrar para vocês Vou estar desmontando agora as lentes Tem que ver um foguinho desse Que caiu O fio que sai dele para cima Vou ter que desmontar também Vou ter que pôr as lâmpadas aqui dentro E daí eu vou estar Puxando o chicotinho por aqui E passando por baixo do chassi aqui pessoal Beleza galera? Agora eu vou estar Organizando os fios aí Positivo? Aí ó galerinha Eu tirei as As lentes das lanternas Já arrumei esse foguinho aqui Tô pensando em galera E comprar Outra lente Mas aí eu quero colocar de outra cor galera Vou ver as cores que tem lá Daí qualquer coisa A gente faz um joguinho né Faz vermelho Daí eu compro uma lente verde né Daí faz vermelho, amarelo e verde Vai ficar diferenciado né pessoal Agora galera Vou estar puxando uns fios Um fio só para o foguinho aqui né Aqui debaixo ó Já arrumei ele Agora eu vou estar Achando um lugarzinho Para estar passando o fio aí Por dentro do chassi Sem aparecer muito Beleza galera? A hora que eu tiver Já com os foguinhos funcionando Eu volto com vocês aí Positivo galera? Aí ó galera Acabei de passar o fio dos foguinhos aqui A instalação ficou bem escondidinha ali atrás ó Aí passei uma presilha Agora pessoal Eu vou estar passando Os fios do Da meia luz E do pisca aí pessoal Vou estar Passando por aqui Por dentro do chassi né Tá passando pra lá Daí lá Eu vou fazer toda a ligação De todos eles aí Beleza pessoal? Agora eu vou estar passando Todos os fios aí E já eu volto com vocês Vai dar uma demorada Mas pra vocês Vai passar em um instante Aterramento aí positivo galera Tá só num canto E só no outro Pra ficar bem no meio A bateria aqui E trava ela Daí eu vou puxar o aterramento Direto no No chassi E aí pessoal Até só passei o fio do foguinho Até agora Eu tava vindo lá atrás Eu ia precisar fazer isso Antes de começar a instalação Positivo galera Aí ó galera Já fiz a caixinha de bateria ali Ficou só um lugar mesmo Pra ela não cair aí pessoal Tá ligando o flash aqui Aí ó galera Só fiz os encaixinhos aqui Com as bateria Botei uns preguinho Só pra ela não cair Daqui mesmo galera Agora pessoal Vou estar fazendo O aterramento Nesse parafuso aqui ó Nesse parafuso aqui A galera que segura o Esse ferro aqui Daí pessoal Eu vou tá dando Uma lixadinha agora Nele aqui Pra ele pegar mais O aterramento Daí pessoal Eu vou fazer Tipo uma argolinha Aqui é o parafuso né Daí o parafuso Vai ficar por dentro assim E eu vou fazer Uma argolinha Daí eu vou encaixar Lá no parafuso E vou pôr uma roela Uma porca Pra ele pegar bem O aterramento lá pessoal Beleza galera Daí a hora que eu fiz ela Eu já mostro pra vocês E positiva Aí ó galera Já fiz o aterramento Esse aqui Foi um fio lá e já liguei Os foguinhos Ainda bem que pegou O aterramento Aí ó galera Primeiro acendido Dos foguinhos Dos foguinhos Da carretinha 2.0 Aí ficou massa Positivo galera Agora eu vou tá Puxando Os fios Das meia luz E dos pisca Positivo galera Aí ó galera Terminei o chicotinho Passei isolando Essas pontinhas Só pra ficar mais bonitinho Aqui depois Qualquer coisa Eu passo uma tinta preta Aí só pra Ficar mais Mais aparente E ó Coloquei o aterramento Aqui ó pessoal Frouxei esse parafuso Aqui do lado Coloquei o aterramento E firmei ele novamente Agora eu tô puxando O chicote Pra frente aí pessoal Põe a presilha aqui A bateria Tá aqui ó E agora é só fazer O puxamento do chicote Lá pra frente Descobri qual fio É qual fio Se é do pisca Ou se é da meia luz Ah da meia luz É desse fio amarelo Daí O branco O branco aqui É o dos foguinhos E esses dois É pisca aí ó Já decorei Ele ficou bem menos fio galera Por seu aterramento No chassi né Então Ficou bem melhor Aí pessoal E diminuiu um monte De fio aí Que eu ia ter que gastar Aí positivo galera Agora eu vou tá Ajeitando lá pra frente Vou tá pegando Os botãozinhos Tudo pondo no lugar Lá aí Já que eu volto com vocês Agora eu já esqueci De uma coisa também Aqui ó Se eu pôr a lente Ela vai ficar Inteira ligada ó Deixa eu ver Eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Ficou inteira ligada né Luz de freio Que não tem Mas é plano Plano pra frutura aí Pessoal De eu pôr uma luz de freio Nela Aqui ó Meia luz de pisca Ligado junto ó Daí eu vou ter que fazer Um separador Com papelão pessoal Que eu não tenho Esse separador Eu vou tá fazendo aqui Vou tá colocando ali Já volto com vocês Positivo galera 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 já montei as lanternas No lugar Já pus aquele separadorzinho Dos dois lados aí Agora pessoal Peguei a chave aqui Pra mim Tá colocando o painel Aqui ó De controle Até soldei Já os fiozinhos Aqui debaixo Pôs foguinho né Eu tô tirando Esse parafuso Aqui ó Do canote Pra tá Fixando né pessoal Eu vou tirar aqui Daí já volto com vocês Beleza pessoal Aí ó Já liguei os fios Fiz Puxei Os três fios Aqui né pessoal Agora que eu tô descobrindo Qual que é qual né Porque lá o botãozinho Sai três fios Não sei se vai dar pra vocês verem Lá ó Sai três fios Daí Eles vêm aqui Eu tô com a bateria aqui do lado Até vou pôr ela lá na caixinha dela Daí eu vou tá Puxando toda a instalação elétrica aqui E já que eu volto com vocês Aí pessoal Positivo galera Daí eu vou já Já fazer os foguinhos funcionar aí Beleza Amaziada Finalmente eu terminei A parte de instalação Da carretinha Uhul Ah sem graça né pessoal Mas tá aqui ó pessoal Você ligando direto Acende só as meia luz Na câmera parece que tá laranja Pessoal Mas é vermelho ó Vermelho parece bem essa aqui ó Fica bem parecido Daí pessoal Você vem aqui Num botãozinho Da maldade Aí ó pessoal Esse aqui ó Bateu aqui E o que que acendemos Os foguinhos galera Acendemos os foguinhos aí ó E a carretinha tá na ativa novamente aí pessoal Positiva pessoal Agora eu vou tá Eu não sei o que aconteceu com o botãozinho Eu pisca aí pessoal Aí ó Aqui ó Ó o relê tá batendo Ó Ele trava o relê Ele fica Pravado pessoal Mas tá aí ó Ainda não vai ter pisca alerta Tá pessoal Mas tá aí ó galera Quem sabe pra frente Aí a gente põe Põe algum pisca ali No canto né No canto Num canto no outro Pra ficar mais analisado De noite né pessoal Que nem eu gosto bastante De andar a noite Ó Fica travando Aí ó Agora ligou o outro lado Aí pessoal Beleza galera Eu gosto bastante De andar a noite Daí Que nem A gente anda né Nunca sabe Quem tá na boleia Daí Fica até mais seguro Né pessoal Beleza galera Eu vou tá agora Ajeitando um pouco Essa fioada aqui debaixo Não dá pra ver Mas tá tudo pendurado Aí Vai lá aclarando Os foguinhos Ah Ficou jóia né pessoal Beleza galera Vou tá ajeitando Os fios aqui E já eu mostro Pra vocês Como ficou o resultado Da nossa carretinha Iluminada Positiva galera Então é isso Rigorizado Esse foi o nosso vídeo Botei a chavezinha Aqui né Luz Do foguinho Aqui ó pessoal Foi feito tudo A instalação elétrica Né Bateria zona Aí ó Ficou bem Bacanizado O chicote O chicote Beleza pessoal Aqui ó Fiz ele vindo aqui O chicote Deu cinco fios Aí galera E aqui tá O positivo e negativo Eu passei Coloquei o relé do pisca Ali pessoal Aí por dentro Pus a bateria Vou tá até ligando aqui Pra mostrar pra vocês Como ficou aí A instalação O dia que quiser Tirar a bateria Só saca aqui ó Vou ter que pintar Aqui também Daí Tá aqui ó pessoal Beleza galera Então esse foi o vídeo Pessoal Espero que vocês Estejam gostado Mesmo Tô atorado De canseira Pessoal E aqui tá Voltando frio De novo Só pra ajudar Mesmo Beleza pessoal Espero que vocês Estejam gostados Do vídeo Galera Se inscreve no canal Comenta Divulga muito Esse canal Pra gente bater Os 150 Inscritos Positivo galera Ó o ventão Meu Deus do céu Chegou um frio Aqui agora Beleza pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Fiquem todos com Deus E tudo de bom